O plano de reabertura apresentado pelo Cine Loja, ele contempla vários pontos, desde horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, seja ele de rua e de shopping, como também a parte de higiene e segurança do trabalho dos trabalhadores e também segurança para clientes. Então, nós temos um horário pré-definido, a elaboração de um horário pré-definido, que seria o horário de lojas de rua, elas ficariam no máximo até as 15 horas, com um turno de 6 horas. Vamos supor, a loja abrir às 8 horas, ela ficaria só até as 14, abriu às 9, ela iria até as 15. Para o setor de shopping center, seria a abertura de meio-dia até as 20 horas. Isso por conta dos pontos de alimentação, a praça de alimentação. Na praça de alimentação seria mesas com distanciamento já definido, inclusive, pela Abraça, já tem um protocolo todo bem definido pela Abraça, que foi incorporado também nesse protocolo apresentado pelo Cine Loja, a Prefeitura de Teresina. Bom, a parte de higienização total, tanto de maçaneta, de corrimão, a disponibilização de máscara para todos os colaboradores, de álcool em gel, tanto para o colaborador como para o cliente. Então, vamos lá.